Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar uma BM. E o que seria uma BM? BM são as iniciais para Business Manager, que na tradução para português significa Gerenciador de Negócios. Então eu vou te ensinar a criar uma conta no Gerenciador de Negócios do Facebook Ads. E se você gostou do assunto desse vídeo, já deixa o like aí embaixo, porque quando você curte o vídeo, você ajuda esse canal a crescer, assim como esse canal te ajuda a crescer com anúncios no Facebook Ads. Então deixa o like aí embaixo e bora pro conteúdo! Então pra você conseguir criar a sua BM, sua conta no Gerenciador de Negócios, você precisa ter um perfil no Facebook e estar logado com ele. Eu não estou logado no momento e vou te mostrar como que você loga posteriormente, mas você precisa ter um perfil no Facebook pra conseguir criar uma BM, porque os dois são vinculados. Tudo bem? Então bora lá! O que você vai fazer? Você vai entrar no seu navegador e você vai digitar o seguinte, Business barra Manager. Aí você vai clicar aqui, aí você vai vir aqui onde está escrito Business Manager Overview, que é o business do facebook.com. Aí você clica, ele vai te redirecionar pra uma página desse jeito aqui, e você vem e clica aqui em criar. E como não estou logado, ele pede pra eu entrar no Facebook. Aí eu vou e clico em entrar. E aqui ele já entra direto na minha BM, só que aqui eu quero sair da minha BM. O que eu passo? Clico aqui em cima e clico aqui em sair. Pronto, agora eu posso chegar e criar minha conta no Gerenciador de Negócios. Aí eu entro de novo no Facebook. Aí eu posso começar a criar a minha BM, então. Clico em criar. E aqui você vai colocar o nome da sua empresa. O nome pode ser qualquer nome, só que esse nome tem que estar com letra maiúscula no começo. Então você pode colocar qualquer nome. No caso, eu vou colocar o meu nome aqui. E aqui é o nome do seu perfil no Facebook. Só que você pode alterar isso aqui também, não importa. Aqui você coloca um e-mail, qualquer e-mail, porque esse e-mail é apenas para você mostrar pro Facebook que a sua empresa é séria. Na verdade, não é aqui que você vai mostrar que é séria, mas que você tem uma empresa por trás disso. Aí você coloca um e-mail qualquer. Você pode colocar até um e-mail aqui. Na verdade, eu ia falar que você pode colocar qualquer e-mail, mas na verdade depois você vai ter que confirmar. Então coloca o seu e-mail aqui. Você vai colocar o seu e-mail. Tá? Então entenda isso. Confirir um pouco. Aqui no e-mail, coloca o seu e-mail, porque é com esse e-mail que você vai confirmar a sua BM. Tudo bem? Como você vai confirmar? O Facebook vai te enviar um e-mail pra você confirmar a sua BM. Aí você confirma e a sua BM vai ficar ativa. Então você coloca o nome da sua empresa, o seu nome e o teu e-mail. Aí você vai em avançar. E aqui você vai pra esses dados aqui. País, você coloca o teu país. O endereço, você coloca... Opa! O endereço, você coloca o endereço que você quiser. Vou colocar o meu nome aqui. Mas você coloca o seu endereço. Tudo bem? A cidade, você coloca a sua cidade. O estado, você coloca o seu estado. O CEP, você coloca o seu CEP. Telefone, você coloca o seu telefone. E o site, você coloca o seu site. Aí aqui embaixo você seleciona pra... Qual vai ser o uso comercial da sua BM. Se vai ser pra promover os seus produtos ou promover os produtos de outras empresas. Coloque sempre um conselho meu, se você não quiser, não precisa seguir. Mas o conselho meu, coloque sempre em promover os meus próprios produtos. Por quê? Porque assim você pode promover tanto os seus produtos, quanto os produtos de outras empresas. Aqui você só conseguiria de outras empresas. Então você vem em enviar. Aí você clica. Aqui, lógico, ele não vai aceitar, porque tá tudo errado aqui. Mas você vai confirmar. E ele vai falar pra você que ele enviou um e-mail. O Facebook te enviou um e-mail naquele e-mail que você colocou. E você precisa entrar naquele e-mail e confirmar. Aí você entra naquele seu e-mail e você confirma que aquela BM foi daquele e-mail que você criou. Aí você confirma e sua BM já vai estar ativa. Então basicamente é simples assim que você cria uma BM. Sem dificuldade nenhuma. Esse vídeo foi mais para iniciantes. Então criado a sua BM, pode começar a gerenciar os seus anúncios. Assistir os meus vídeos do canal. Pra você entender como que você consegue gerenciar os seus anúncios. Criar campanha, criar ativo. Conjuntos de anúncios, tudo bem? Então se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. E até a próxima!